Música Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Diga pra ele Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Mas quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, inflama e me faz Me faz Eu quero uma nova unção Quero renovação Música Pai, eu confesso que não Era assim Era assim que eu queria Pai, eu tentei Pai, eu tentei do meu jeito Eu tentei do meu jeito Me quebra e me faz Me quebra, me amassa e me faz Um vaso de verdade Levanta a mão assim comigo e diz Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Mas quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Mas quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Que queima, inflama e me faz ser um novo crente Obrigado.